Que é uma música que talvez das que eu fiz é que fez maior sucesso com todo tipo de gente E isso é uma coisa meio misteriosa quando isso acontece E você não consegue explicar porque é que isso acontece Em todo caso, sabendo que isso aconteceu Eu queria pedir um favor a vocês Que todos cantassem aqui com alma E me ajudassem a fazer desse momento Mais um dos momentos especiais desse show Combinado? Pode ser? Viva a ilha do papagaio, hein? Então, vamos lá Vamos começar a chamar? Pode ser melhor? Mais alto? Devia ter amado mais Ter chorado mais Ter chorado mais Ter visto o sol nascer Ter chorado mais Ter chorado mais Ter chorado mais Ter chorado mais Ter feito o que eu queria fazer Queria ter acertado As pessoas como elas são Cada um Cada um Cada um Sabe a alegria E a dor que traz O coração Ter chorado mais 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 Ter chorado mais